Música Grande momento! Linhagem Geek na área. Sentiu o ânimo já, né? E aí galera, beleza? É. Acabamos de chegar do cinema. É. E assistimos Matrix Resurrection. Pela Thumb e pela nossa lata, vocês já perceberam que vem coisa boa por aí, né? E antes de começar a encher o saco, eu e o Gabriel, nós não somos especialistas em Matrix e nem queremos ser. Não, longe não tá aqui ninguém é especialista, tá? Nós pegamos a era de ouro do Matrix, a gente gosta bastante, acompanhamos como meros palpiteiros e pessoas que gostam do filme de ação. E da filosofia do filme. Ó, se quiser especialista em Matrix, tem um monte de canal especialista em Matrix, tá? Tem um monte de canal especialista. Ó, eu quero dizer uma coisa pra vocês, vocês que caíram de paraquedas, vocês que não conhecem a linhagem. Matrix, pra nós, é uma das melhores trilogias, apesar do 2 e o 3 cair de produção, é uma das melhores trilogias já feitas. O Matrix, o primeiro Matrix, está entre os nossos top 5 e melhores filmes da nossa história. Sim, o primeiro Matrix, além de ter mudado, como todo mundo sabe, a tecnologia, os efeitos especiais, mudou o cinema. O primeiro Matrix mudou o cinema. Então assim, a expectativa era grande. É, nós não somos físicos, não somos cientistas. Nada, nem perto. E muito menos analistas de Matrix. Mas a gente gosta. Exato. A gente gosta. E o canal é nosso. É, é uma opinião, é uma opinião de pessoas que acompanharam o auge do, a criação do Matrix e o auge. Eu fui ver os 3 no cinema. Eu também. Eu fui, não, o primeiro eu não fui. Eu acho que eu fui ver os 3 no cinema. O 2 e o 3. O meu time de futebol de praia era pra se chamar Matrix, era pra se chamar Matrix, porque eu coloquei na votação Matrix, mas não foi Matrix. Então assim, não vem agora... Não, porque vocês não estão entendendo. É o seguinte, galera, o filme é fraquíssimo. É, a gente não gostou do filme. Vocês podem, quem gostou, pode comentar aqui. Isso. Mas não gostamos. Exato. Não gostamos, achamos fraco, achamos que a franquia tinha muito mais pra entregar. Nossa senhora. Achamos que, nós, não é que achamos, ainda, nós ainda acreditamos que o universo... O universo do Matrix, ele pode ser muito bem utilizado, mas não dessa forma. Dá o recadinho da alegria, que a turma adora, e aí vamos lá, direto pro filme. E aqui é o vídeo sem spoiler, né? Isso, sem spoiler. É o seguinte, galera, dá um pulo na Formost, olha aqui, ó, impressões 3D. Dá uma olhada aqui nas nossas urnas dos Cavaleiros de Bronze e também lá no Instagram deles. E no site tem outras opções, tem bustos de heróis da Marvel. Dá um pulo lá, use o cupom Linhagem10. Linhagem10. E aí, a gente e vocês adquiriram, até perdi aqui as estribeiras. Mas vamos lá, vamos também dar um recadinho da loja, da linhagem. Loja da linhagem que tem as camisas uniformes. Eu estou aqui com a camisa uniforme do nosso querido Tanjiro, dos Exterminadores de Ones. O Gabriel tá com o Jounin, da Vila da Folha, de Naruto também. E aqui tem a camisa uniforme de Homem-Aranha, do Peter Parker, melhor filme do ano. E lá na linhagem você encontra tanto o Marvel DC, como também os animes. Camisas uniformes, Marvel DC, Superman, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Capitão América, Lanterna Verde, Batman. E também os animes, Naruto, Dragon Ball, Rakujo, Cabelo do Zodíaco. Tudo lá na loja da linhagem.com. E aqui embaixo na descrição, muito importante isso aqui, Gabriel. Na descrição nós temos aqui o grupo da linhagem, do Telegram. Pra você dizer, entra lá e diga quais foram as suas impressões sobre esse filme do Matrix, sobre o Homem-Aranha. Porque lá tem resenha de tudo, de filme, de quadrinho, de anime. E também pra você sugerir pautas aqui pra gente. Então entra aqui na descrição, grupo da linhagem, do Telegram. A galera é embaçada lá. Também quero dar um salve pro pessoal do Instagram. Quero mandar um salve pra eles. Eu quero aproveitar também e mandar um salve pro Enilson Soares, que fez uma arte muito legal nossa. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Enilson, muito obrigado pelo carinho. Muito legal, obrigado. Cara, sensacional. Ficou muito bom, vocês estão vendo a arte aí. Eu sou do signo de touro, André do signo de aquário. Um salve pra você, muito obrigado mesmo pelo carinho, pela consideração, tá? Se vocês quiserem também fazer algumas coisas assim pra gente, pessoal, pode fazer. Vai lá no Instagram, vai lá no Instagram. E outra coisa, como esse vídeo vai sair sexta-feira, eu quero dar outro recado. Pessoal, quem não acompanha a gente no Instagram, a gente avisou no Instagram que a casa de aquário ia sair no sábado, no sábado amanhã. Ah, o cara se explicando. É, amanhã não, a gente tá na quarta-feira. Vai sair nesse sábado a casa de aquário. Então não fiquem nervosos. A gente explicou que... Casa de aquário não, casa de peixes. É, casa de peixes. A gente explicou... Não, esse filme do Matrix acabou comigo. A gente explicou que por conta do hype do Homem-Aranha, a gente... A gente ficou muito atarefado. Exatamente. Demanda muito, que assim, a gente não tem uma equipe gigantesca, né? A gente tem a nossa equipe... É, galera. Mas eu e o Gabriel... Nossa, a gente não é um nerd. É, a gente não é o Peter ainda, mas quem sabe um dia. Então a gente tem que ficar ligado em tudo, né? A gente tem que ficar ligado em tudo, assistir. E a gente faz o roteiro aqui, o Gabriel faz. Foi muita energia. Isso. Demandou muita energia esse Homem-Aranha. Quem acompanha a linhagem sabe o quanto a gente também dedicou muito do nosso tempo pro Homem-Aranha. Então assim, não fiquem bravos, porque o Cavaleiros é um vídeo... Se vocês quiserem entender um pouquinho, o Cavaleiros é um vídeo atemporal. Não é um vídeo de hype. Eu sei que vocês estão na expectativa. Estão acostumados. A gente disse que estava soltando todo sábado, mas a gente avisou. A gente avisou no Instagram. A gente avisou no Instagram. Não precisa avisar muito. Até o seguinte, ó. Vai ter normal esse sábado a Casa de Peixes. Depois a gente não sabe porque é ano novo. A gente vai pra Santos. A gente é de Santos. A nossa família é de lá. Então fiquem tranquilos que a gente vai fazer. Não precisa ficar desesperado e fazer a ameacinha. Vou parar de seguir. Então assim, são contratempos. Estamos no final do ano. E ainda essa Casa de Peixes saiu no dia do Natal. Então é pra ver o nosso comprometimento. Vocês vão assistir a Casa de Peixes comendo Chester com maionese e arroz. Não reclamo que foi a única vez que aconteceu isso. Ainda vai vir outras e teremos outros contratempos. Vamos lá pro filme. Mas vamos voltar pra esse lixo. Vamos voltar. É ruim o filme. Galera, o filme é muito ruim. É, eu não gostei também. É ruim. É ruim. O filme é ruim. Eu aceito algumas explicações. O Gabriel não. Mas mesmo assim, o filme não empolga. Não empolga de forma alguma. É um filme arrastado. Ele não muda. Ele é linear. Ele tem a linha assim. Ele não muda. Não tem um clímax. Não tem, porque os personagens, eles já estão desenvolvidos. Eu tava até falando com o Gabriel antes disso. O grande desafio de você pegar um filme que mudou completamente a história do cinema, que foi o caso do Matrix, você pegar personagens queridos, já estabelecidos. Você colocar uma nova turma. Você não tem um apreço pela essa nova turma. Você não tem. A gente fica focado no Trinity e no New, que a gente já conhece. Então, o teu foco, ele... Tanto é que o filme são os dois. É. O filme é do New e da Trinity. Só que não da forma que a gente gostou aqui da linhagem. Então, é muito complicado. Porque o terceiro, ele acaba com um reboot da Matrix. É. Um momento de paz em que o sistema, ele dá o seu reboot. Um acordo, né? Um acordo com o New e com o Deus Ex Machina. Então, assim, ali a gente entende todo o processo de digitalização da nova tecnologia, porque o tempo passou e as máquinas foram mudando. Inclusive, nós temos algumas alianças, né? Não posso falar aqui no sem spoiler. Então, assim, não tem algumas alianças que antes eram completamente impossíveis de acontecer. Isso tudo é interessante. O background que eles deram pra história... Isso. Ele foi interessante. Só que a execução da história principal é que foi o problema. É. Como é a nova Matrix, ficou legal. Só que o problema foi o desenvolvimento dos dois personagens. Isso, galera. E assim, meu irmão. Que é muito maçante, demora. E o André falou uma coisa depois que a gente terminou de ver o filme, que é assim, faltou o Matrix em Matrix. Eles usaram muitos elementos de Matrix, mas... Não é só fanservice que salva. Exato. Assim, o trabalho com fanservice foi altíssimo. Foi, foi. Easter egg pra cacete. Sim. Fanservice. Mas não é só isso. É, faltou... Faltou coração. Tem muita tecnologia. Faltou mais coração. É. Nesse filme do Matrix. Por mais que... Por mais que a gente até soltou um vídeo falando que seria um romance... Sim, de fato, acho que não é um spoiler isso. Não sei se a gente pode considerar isso um romance. É, é, muito... É. Mas, como o André falou assim, o filme não tem coração. A jornada do Neo pra mim... É muito. É muito... A da Trinity faz mais sentido. É. De acordo com o filme da Trinity faz... Mas fica muito fora da curva dos outros, entendeu? Aí vou falar. Não, mas isso aqui é uma sequência direta. Tem até alguns easter eggs lá e tal. Algumas brincadeiras. Isso aqui é uma sequência direta do primeiro. Mas não parece, porque o filme Matrix 4, ele ressalta todos os Matrix. Então, assim... Exatamente. Não é uma sequência direta do primeiro, como falaram. É. Porque se fosse só do primeiro, não tinha menções aos outros. Exato. Entendeu? Então, não. É uma sequência direta desses daqui, ó. Desses três daqui, bonitinho, original. Mas, aí, como esse vídeo é sem spoiler, eu tenho que lembrar sempre pra não surpreender a galera e eu mesmo. Porque a gente acabou de ver o filme, então tá tudo muito fresco. O problema maior, nesse caso, também, também, são os efeitos especiais das lutas. Exatamente, cara. As coreografias são muito fracas. Fraquíssimo, meu. Não passa realismo as lutas. Aí você vai falar, não, mas o realismo em Matrix. Não, mas ali, pelo menos, a coreografia era boa e você sentia. Aqui parece muito faz aí. Não gostei das cenas de luta, coreografia. Eu vou aproveitar e falar uma coisa desse faz aí. O que que acontece? Pra mim, esse filme Matrix, ele não deveria ter saído agora. Ele não deveria. Um exemplo disso é porque o Keanu Reeves, ele tá focado em John Wick. Esse filme, ele tinha que sair depois. Por quê? Porque, tudo bem, você tá ali a cara, é a cara do John Wick. É difícil. É difícil. Só que o John Wick, ele é um cara seguro, firme, tal. O Neil, ele termina sendo um cara... Esse Neil é chato. Puts, esse Neil é todo confuso, todo perdido. Tudo bem que a trama é até interessante, mas não. É a cara do John Wick com um Neil que não existe. Sabe? Ai, meu Deus do céu, cara. Então, assim, cara, não dá. Não dá. Porque o Keanu Reeves, ele tá fazendo o John Wick junto. E eu acho que teve muita pressa. Por isso que a execução é mal feita. Pode ser. As cenas de luta, mal feita, sabe? Lento, lento. Eu falei pro André, cena de luta lenta, sabe? Alguns momentos, as ações, sabe? Algumas ações até que são interessantes, mas o filme carrega. Eu tava falando com o André, até o começo do desenvolvimento da trama do Neil, eu falei assim, tô gostando, hein? Sim, é muito bem explicado ali o primeiro arco, por que o Neil tá daquele jeito. Isso. É muito legal. Porque aí, quando entra a Trinity, e aí, quando é feito todo um trabalho, aí cansa. Aí cansa, aí pra mim perde muito do que é Matrix. Tenta forçar ser Matrix, mas pra mim não é Matrix. Não é, não é. E o final, então, pelo amor de Deus. O Yaya, o Yaya que faz o Morpheus muito bem no papel. Isso. Muito bem. É assim, vamos lá. Vamos fazer o jogador da jogadora. As atuações são excelentes. O Ken Reeves, que assim, você tem que imaginar que você recebe o roteiro e você tem que interpretar aquele roteiro. Você não dá, é muito difícil o ator vai lá, o cara tem que ser muito, dá pitaco pra ser do jeito que ele... Então, assim, o elenco é muito bom. O elenco é fantástico, entendeu? Não tem que falar de atuação disso. O problema é o roteiro, o roteiro da trama. A Carrie N. Moss, puta, trabalha bem pra cacete. A gente conhece, né? A gente conhece algumas... O Celso Portioli. O Celso Portioli, que não posso falar, né? O Celso Portioli e tem também o... O Barney do How I Met Your Mother. Isso, o Barney do How I Met Your Mother. Então, assim, as atuações são boas, não comprometem nada. O problema maior é o roteiro. A nossa frustração é o roteiro, que é linear. A gente tem uma confusão. Eu não vi um clímax nesse filme. Você sai do filme se perguntando por que ele existe. O que ele acrescenta no universo do Matrix. É, talvez acrescente alguma coisa. Ah, sim, bicho. E você sai pensando. Não tem nenhuma cena que você... Tudo bem, aí vão me crucificar aqui. Mas comparando com o Homem-Aranha, que foi... Você sai do Homem-Aranha com muitas cenas, assim, ó. É, isso. E aí vai falar, não, mas você falou do fanservice. Então, mas não é... Se o Homem-Aranha tivesse muito fanservice e o roteiro e a entrega não fosse a altura, muita gente também ia reclamar. Mas foi. O problema é que o Matrix se concentrou muito em tecnologia e fanservice e esqueceu o coração do Matrix. É a mesma coisa com o Mortal Kombat. É, não, mas é... Só fez fanservice. É, quero fazer Fatality. Isso. Quero fazer o trágico e o roteiro mal. 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 Me desculpa, galera. Ó, se eu pudesse desver esse filme, eu desveria, tá? Eu desveria. É, Lana, desculpa. Você foi mal pra mim. Você foi apressada. Não tinha que ter soltado esse filme agora. Finalizou péssimo o filme. É. O final é horroroso. O final... O final quebra a verossimilhança do filme. Não, o final, ele... Isso aqui, ó. Não vale nada. Queima isso aqui, ó. É. Tem que jogar pela janela aqui pra fazer a morte do Matrix, que faz mais sentido. Mas, é, assim... Depois a gente vai soltar o vídeo com spoiler. Eu, o Gabriel, que pediu pra não estragar a expectativa de alguns. Porque pra mim não faria nem sentido fazer vídeo com e sem spoiler. Porque, enfim... Sei lá. Mas é um filme muito sei lá. É, não. Não. É muito sei lá. E, cara, tem muita gente que não gostou do segundo e do terceiro. Malandro. Eu quero ver essa turma. Porque nós ainda, nós somos de boa. A gente não gosta. O Matrix, o Gabriel gosta muito mais de Matrix do que eu. Então, ele ficou com mais raiva do que eu. Eu já fico no... Já fico aqui tranquilão. Mas, não gostei do filme. Ó. Porém, quem tem críticas duras, duríssimas para o segundo e para o terceiro... Esse aí vai ser um prato cheio pra esse pessoal do Fora. O Matrix, o primeiro... Inquestionado. Genial. É inquestionado. O segundo, na minha opinião, tá, galera? O segundo é muito bom. O terceiro é bom. Porque a luta final é maravilhosa. E o terceiro ato é aquela expectativa. Sim, sim. Então, assim... Não é questão de... Ah, vocês querem luta e bala. Tudo bem. Mas o universo do Matrix, além da filosofia, o que fez o sucesso... É Neil Smith. É. É a treta, entendeu? São as cenas de ação. É importante isso pra um filme do universo do Matrix. Claro que é. E faz parte da jornada do herói. Bom, galera. Nosso vídeo sem spoilers é esse. Já pra você segurar, hein? É. E assiste, ó. E não vai... Eu não vou falar pra ninguém. É, não. E não vai na nossa. Assiste. É. Assiste. Vai no cinema. Isso. Vai no cinema. Assiste. E depois vem aqui. Não vai na nossa, não. Ó, eu sempre falo isso aqui na linhagem. Não fala não. Vai na nossa. A opinião é nossa. Se você achou o filme maravilhoso, tudo bem. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque discordar não é ofensa. Você pode ter achado o filme maravilhoso. Sim. Coloca aí. Ó, Gabriel, eu discordo. Ó, André, eu discordo. Eu gostei do filme. Não tem problema. Tá bravo. Mas vá. Assiste o filme. Tá bravo. Assiste o filme. Pra vocês verem o que é isso aí. Bom, galera. O vídeo é esse. Sem spoilers. Espero que vocês tenham gostado da nossa resenha aqui sobre Matrix Resurrections. Que eu preferia não ter visto. Mas até o próximo vídeo. Tá bravo? Caralho, quanto mais eu falo, mais puto eu fico. O. 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 Legenda Adriana Zanotto